E os deputados aprovaram, em Brasília, o fim da reeleição para presidente, governador e prefeito. A medida tem que ser aprovada ainda em segundo turno e, após isso, segue para o Senado, onde também precisa do apoio mínimo de 60% dos parlamentares. Se entrar em vigor, a medida valerá para os prefeitos eleitos em 2016 e para o presidente e governadores eleitos em 2018. Ou seja, quem se elegeu em 2012 e 2014 e não está cumprindo o segundo mandato consecutivo ainda pode tentar a reeleição em 2016 ou 2018. Nesta quinta-feira, a Câmara deve votar a proposta de ampliar os mandatos de 4 para 5 anos. A tendência é de aprovação. Confira agora como fica a previsão do tempo para esta sexta-feira em toda a região. As temperaturas serão baixas nesta sexta-feira em Araucária. Pancadas de chuva podem acontecer à noite. Máxima de 17 e mínima de 8 graus. E magistério e servidores municipais aqui de Araucária paralisam as atividades amanhã. A Assembleia vai decidir o estado de greve. Acompanhe na reportagem. E os filiados aos sindicatos aqui de Araucária, tanto do CIFAR, que representa os servidores municipais, quanto o CISMAR, que é o sindicato aqui do magistério de Araucária, estão mantendo o indicativo de greve, o estado de greve. E amanhã acontece uma grande mobilização em frente ao passo municipal prefeitura de Araucária, conforme nós podemos ver aqui nos cartazes que estão sendo distribuídos na cidade. Para falarmos sobre este assunto, nós conversamos aqui com a Heluisa, que é a presidente do CISMAR. Heluisa, inclusive, ontem, representantes do CISMAR estiveram no prédio da prefeitura e conversaram com os representantes da administração municipal para tratar justamente das questões que envolvem a categoria. O que ficou decidido nessa reunião, Heluisa? Então, a muito custo. Primeiro, quero dizer, Carlos, que a gente conseguiu que se abrisse a negociação com o governo. Nós estamos, desde março, tentando essa conversa. Ontem, eles chamaram a gente para essa discussão. Estava na mesa o secretariado, a PGM da administração. E aí, nós fizemos uma conversa sobre os pontos da nossa pauta prioritária. E eu acho que nós estamos em um período de discussão da recomposição salarial, do reajuste de data base. E aí ficou definido, nesse momento, que se recomponharia a inflação do período. E que agora pediram um prazo até o dia 11 de junho, para que a gente volte a conversar, para que eles apresentem quando é que farão o pagamento dessa reposição, recomporão o salário dos professores do magistério. E existem outras pautas também, que fazem parte desta reunião, como, por exemplo, o pagamento das promoções e das progressões, o deferimento dos avanços da docência, a oratividade, enquadramento de aposentados, melhores condições de trabalho, enfim. É. Infelizmente, né, Carlos, assim, eles voltam a trazer os dados da receita do município, e voltam a reafirmar que não vão conseguir avançar nos pontos, em todos os pontos da nossa pauta. Abriram, né, se dispuseram a formar comissões, a rediscutir alguns pontos que estão postos naquela pauta, mas de ação significativa, de que a gente vislumbre que, de fato, vão acontecer em curto espaço e tempo, isso a gente não sentiu e não pode afirmar que vai acontecer. Infelizmente, para as nossas demais pautas, a gente sabe, assim, que ainda precisaremos nos organizar, precisaremos abrir outras mesas de negociação, porque, de fato, não há ações que demonstrem que elas avançarão nesse momento. E amanhã acontece essa mobilização grande aqui na cidade, tanto com a participação do CISMAR, dos professores do Magistério aqui de Araucária, quanto do CIFAR, dos servidores também da cidade, vão ser realizadas as assembleias, onde vão ser decididos aí os rumos, né, se a greve vai acontecer ou não. É isso, Heloisa? É isso. Então, amanhã, né, nós temos a proposta de fazer a assembleia conjunta com o CIFAR. Inclusive, o nosso encaminhamento também é de que a próxima mesa de negociação, né, dessa proposta do dia 11 seja conjunta. Pedimos também, reafirmamos nessa mesa de negociação que nós precisamos de um acordo formal do governo, né, então ele se comprometeu até amanhã, ao meio-dia, de estar passando para os sindicatos essa proposta formal. É isso que nós vamos apresentar para as categorias, é isso que nós vamos discutir, né, com os trabalhadores, os servidores amanhã. E aí, assim, né, é nesse momento que vai se definir se aguardaremos esse prazo solicitado pelo governo ou se já entraremos em greve, né, é isso. Heloisa, então a manifestação acontece amanhã em frente ao prédio da Prefeitura de Araucária, a partir de que horas? Então, três e meia em primeira chamada, quatro horas em segunda chamada, estamos convidando, convocando todos os profissionais, né, do magistério, todos os servidores para estarem junto com a gente. Esse é um momento crucial da nossa luta, a gente precisa estar junto e fortalecer a nossa organização. Ok, nós conversamos aqui com a Heloisa, que é a presidente do CISMAR, que é o Sindicato dos Servidores do Magistério Municipal aqui de Araucária. E veja logo após o intervalo aqui no Jornal Regional o que diz o presidente do Sindicato dos Servidores Municipais, CIFAR, sobre a paralisação marcada para amanhã em Araucária. E aí E aí E aí